Boa noite, candidato. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Prazer imenso fazer parte dessa bancada. Deixa eu começar apertando você aqui. Já? Nós temos nove candidatos ao governo e cinco são considerados de esquerda. E muito ligados ao Lula, que tem uma boa representação, tem uma boa intenção de votos aqui nas pesquisas de Goiás. Mas não consegue transferir para os candidatos, inclusive você. Por que não? Carlos, eu acredito que nós da esquerda temos hoje um ambiente favorável para discutir política. Falar sobre a realidade do Estado de Goiás e as propostas que a gente apresenta como solução nos coloca aqui nesse momento hoje para fazer a discussão. E todas as candidaturas que estão apresentadas de esquerda têm esse papel. Então, eu acho que as eleições são 45 dias. Não tem a intenção de ganhar a eleição, não? Exatamente. A história é essa, né? São 45 dias, então a gente começa no jogo aos 45 dias. É crescer. Aliás, a nossa candidatura é a candidatura que tem mais crescido, né? Apesar da distância. Mas a gente acredita que à medida que as pessoas vão ouvir, vão entender qual é o plano, né? Que é distribuição de renda, distribuição de comida, garantia de emprego, de dignidade. A gente vai conquistar a confiança e ir para o segundo turno. Candidata, o plano de governo da senhora contempla ali temas importantes? Combate ao preconceito, a fome, isso que a senhora falou, ao desemprego. Defesa dos indígenas. Mas deixa de lado outros temas muito importantes, questões fundamentais ao funcionamento do Estado. Transporte, saúde, entre outros. Que projetos a senhora tem para essas áreas? A senhora está com esse projeto pronto para governar a Goiás? Sim, Fernanda. Olha, a gente acredita que a estrutura do Estado, ela é um ciclo, né? Ela não funciona só com a saúde ou funciona só com a mobilidade urbana, mas ela precisa ser tratada como um todo. E a gente, no nosso plano de governo, é isso que a gente apresenta. A gente apresenta o Estado e a estrutura que o Estado precisa, tanto na industrialização, como no combate à fome, como também nas pautas de diversidade, para poder discutir o Estado como um todo, inclusive na saúde. Por exemplo, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando sobre a necessidade de garantir hospitais que atendam com mais condições as mulheres trans. E a gente fala isso dentro do plano. Quando a gente fala, por exemplo, de moradia, hoje tem o grito dos excluídos, a gente teve no grito dos excluídos, tem uma mulher de 108 anos que nunca teve casa. A gente está falando de moradia, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de dignidade. Então, a vida é um ciclo, né? Mas se focar na minoria, o plano macro, qual é, por exemplo, para a saúde? O plano macro, a gente está falando sobre reindustrialização. Quando a gente fala de reindustrialização do Estado, nós estamos falando que nós queremos um Estado forte, que atenda a população, que gere e que crie, que fortaleça ciência e tecnologia para quem precisa. E quem é que precisa? O pequeno e o médio produtor, as feiras livres, né? Vocês estavam mostrando uma matéria agora, eu estava assistindo, da capacidade que as pessoas têm de serem criativas e criarem novos negócios. Isso que a gente precisa garantir. E como é que garante? Com um Estado potente, forte, reindustrializado, para poder garantir ciência e tecnologia acessível para essas pessoas. Além de moeda social, que também está no nosso plano e que garante a redistribuição e a movimentação da economia. Existem 150 municípios do Brasil e precisa existir aqui em Goiás também. O seu plano de governo fala da criação de empregos, mas cita, assim, com muita ênfase, a criação de empregos pelo próprio Estado. O Estado criaria maneiras, algum jeito de criar empregos, mas o Estado pagando. É justo isso? É isso mesmo que a senhora propõe? Olha, a gente propõe criação de empregos para além do Estado. Quando a gente fortalece o Estado e as indústrias do Estado, a gente cria capacidade de outras organizações se fortalecerem. Por exemplo, a agricultura familiar. Por exemplo, a 44. Por exemplo, o turismo. A gente tem uma leva aí no norte do Estado, que não é do agronegócio, que fica à mercê, como se eles fossem excluídos. Só tem governo lá quando é a época de eleição. No nosso, não. A gente vai conhecer a realidade a fundo, entender qual é a melhor demanda para o mercado lá de trabalho e garantir que isso aconteça com a população, com a participação da população. Mas o seu plano de governo fala de contratação direta de mão de obra pelo Estado. Emergencial. Com que dinheiro e em que proporção? Emergencial. Cargos comissionados? Não, emergencial. Olha, se a gente vai fazer, por exemplo, a estrutura precisa de garantir casa para essa pessoa de 108 anos ter a velhice dela garantida numa casa. Então, a gente vai criar esses conselhos, eles podem ser emergencial. Então, cria-se emprego para a construção dessas casas, garantir emprego, garantir a renda social, a mobilidade. É isso que a gente quer, né? Garantir também o emergencial. A gente está com um índice hoje de extrema pobreza de 80% de elevação. Isso são números muito altos e para garantir que as pessoas tenham vida para outras coisas, elas precisam de emprego. E o Estado tem o papel de oferecer. É, Magno, é sobre o racha da esquerda. Deixa eu insistir nessa pergunta aqui. Voltando lá, né? É. A esquerda, ela tentou se unir ali em torno de duas candidaturas. Hoje, dos nove candidatos, cinco pertencem a partido de esquerda e nenhum está ali entre os três primeiros nas pesquisas. Como é que você avalia, a senhora avalia essa questão do cada um por si? Funcionou? Acabou dividindo, assim, ter tanto candidato de esquerda, acabou dividindo os votos e a preferência do eleitoral? Não, eu acredito que a gente está se colocando aqui como a candidatura da esquerda que participa, que se organiza, que faz na luta, nos movimentos. Então, a gente veio aqui para apresentar uma proposta que nós somos a candidatura de luta. A nossa construção é no movimento social, é nas organizações, é no movimento sindical, é na classe trabalhadora. A gente conhece a nossa realidade, né? Nós temos essa capacidade. Tem outros candidatos da esquerda que, infelizmente, ficou à espera de sim ou não da direita. Nós não tivemos condições de fazer isso e não admitimos esse atrelamento, porque a nossa pauta da saúde, da educação, qualidade de vida, quem vai garantir? Somos nós. Nós, do mesmo lugar, da classe trabalhadora. Vamos voltar a falar de emprego também. O seu plano de governo fala de geração de emprego, fala de obras, fala de saneamento, fala de construção civil, de construção para pessoas que não têm moradia, por exemplo, mas sempre me lembro com que dinheiro, que dinheiro a senhora imagina, de onde sai e qual é, dá para mensurar quanto precisaria? Sim, olha, além do superávit que Goiás fecha, segundo o nosso TCE, né, existe projetos e programas que, por exemplo, em 2020 voltou dinheiro federal, porque não foi apresentado pelo Estado programas sociais, qual forma de gasto foi esse programa? Nós temos programas, nós temos projetos e os projetos são atender quem precisa. É inadmissível um Estado deixar, voltar dinheiro federal, porque não apresenta projetos, sendo que as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade, as pessoas não têm condições de garantir aos filhos na escola, têm que colocar muito cedo no mercado de trabalho, é inadmissível. Se a gente tem projeto, tem condições de criar projeto, tem dinheiro para isso, falta o quê? Falta compromisso. Nós temos esse compromisso com o eleitor. Tem uma outra questão que é o seguinte, existe um apelo muito grande nessas eleições para que mulheres elejam mulheres. A senhora se eleita, que pautas das mulheres a senhora pretende defender? Aí antes também é como convencer as mulheres, porque de modo geral, se elas votassem em mulheres, teriam mais de 50% do eleitorado, dos votos. Como convencer as mulheres a votar em mulher, né? Além das mulheres, a gente quer convencer também os companheiros. Vocês têm filhas, vocês têm mães, vocês sabem o quanto é difícil sair de casa e pegar o ônibus, até o ônibus de manhãzinha ou à noite. Não tem condições nem de buscar um refrigerante no mercadinho da esquina sozinho. Essas condições não são dadas porque o Estado não preocupa com as mulheres. É extremamente necessário a gente eleger mulheres de forma geral, tanto no parlamento como na majoritária, para governo ou para Senado, porque nós temos condições de nos colocar como realidade e mudar o que está realmente efetivando a violência do Estado. Olha, como que a gente explica um Estado que tem o segundo maior índice de feminicídio não ter uma secretaria da mulher? Isso é inadmissível. Mostra o tamanho de descaso desse governo. Eles não se preocupam com a gente. A violência é dada, é colocada. Se o número de violência no Estado diminuiu, o feminicídio aumentou em 60% e só nós podemos fazer a diferença. Então, convocar não só as mulheres, mas os companheiros. Está na hora da gente viver e viver bem. Vem com a gente. O Estado tem um problema sério, que é o de fornecimento de energia elétrica. Quando a CELG foi privatizada, se imaginava que o problema seria resolvido e, pelo que a gente vê, a Enel não está dando conta. Todo mundo reclama da Enel. Mas o seu plano de governo fala em reestatizar a CELG, a energia elétrica. Para o que reestatizar, voltar a um modelo que já também não deu certo? Olha, Carlos Magno, eu vou discordar de você. Pode discordar. Na Europa, a gente viu exatamente o contrário, a reestatização do saneamento na Europa, porque eles entenderam que estruturas, indústrias estruturais, a gente não entrega para o privado, para um dono ganhar lucro. Isso, olha, educação, água, energia, saúde, não é moeda de troca, não é mercadoria. Isso a gente fala sobre estrutura do Estado. O Estado precisa ser forte e garantir a energia, a gente garante também reindustrialização. Então, a gente vai garantir a CELG de volta para nós, assim que possível, claro. Mas tem outras fontes de energia também que são necessárias e a gente precisa ter um olhar especial. O Estado precisa também se ater para isso, para garantir que outras fontes de energia sejam subsidiadas e a população tenha acesso. Nesse modelo, então, de jeito nenhum privatizar a Saniaga. Privatizou, escureceu, encareceu. Se for na Saniaga, privatizou, secou, encareceu. Mas está boa a conta que você está pagando de energia? Vai ficar pior ainda se a gente privatizar a água. A luta é nossa. É nós que pagamos essa conta. Mas tem empresa pública dando prejuízo demais para o Estado, por exemplo, Ikego, tem o Ipasgo ali capengando. Metrobus. Falta, infelizmente, as ingerências políticas e o Estado sabe fazer isso muito bem feito. Se você olhar todos os históricos de privatização dos Estados, todas as empresas foram criadas em gerências políticas, colocam padrinhos lá que não conhecem o sistema como funciona, começa a financiar show de não sei o quê, show do popó, gasta o dinheiro público, que é nosso, para poder depois justificar a privatização. Está errado. As nossas empresas públicas serão qualificadas, a gente vai garantir concurso público, a gente vai garantir qualificação do Estado. O nosso Estado vai funcionar de baixo para cima e não de cima para baixo. Quando se fala em concurso público, a gente entende que o próximo governador vai ter alguns problemas por conta do programa de recuperação fiscal. Algumas entraves, por exemplo, concurso público, incentivo fiscal, como é que a senhora pretende lidar com isso se eleita? Fernanda, a realidade está aí. Ele fez esse, a gente tem já o acordo para poder cumprir, mas mesmo assim temos um superávit e ele acabou de lançar, a véspera das eleições, um concurso público. É possível. Se a gente quiser, a gente se organiza. A diferença entre eu e esse governo que aqui está é que eu sou um governo do movimento popular, um governo da classe trabalhadora. Nós vamos dialogar para você e não para quem não precisa do Estado, porque tem recurso demais, esbanjando e nem moram aqui, nem usam a nossa estrutura. Que avaliação a senhora faz do sistema de segurança que nós temos e que proposta a senhora tem? A gente vai garantir qualidade na segurança. Se a segurança fosse tão boa, Carlos Marcos e Fernanda, a gente não tinha um índice tão grande de violência. A gente assistiu o caminhão sendo parado e interditado porque tem várias armas legais chegando aqui. E do mesmo lado a gente tem 60% do aumento do feminicídio. O Estado está matando e matando mulheres, pretos e pobres. Isso tem que mudar. E muda se a gente investir na segurança pública com inteligência, com ciência, com valorização profissional e com tecnologia. A gente precisa ser sério e não só fazer discurso bonitinho para ganhar campanha. A gente precisa de investimento. O Estado que a senhora fala que é muito violento é a polícia. Infelizmente o aparato policial é muito violento e a gente tem aí uma lei do Zé Elton de 100 anos de silêncio do que está acontecendo com o Estado. Isso é lamentável porque a gente só esconde o que não quer mostrar. Então, infelizmente, nós vamos tirar, quebrar, a primeira coisa a quebrar da segurança é esse sigilo. Porque a gente precisa reconhecer o Estado que a gente tem para garantir que as nossas filhas, que você que trabalha todos os dias, saia da sua casa e pegue seu ônibus com tranquilidade. E tenha um atendimento humano com a polícia. A polícia não precisa amedrontar. Ela precisa ter respeito. E a gente vai respeitar elas, valorizando e garantindo ciência e tecnologia. Ônibus é outro problema, né? Transporte público. Que soluções a senhora traz para essa área? Olha, a primeira solução é fazer com que o conselho, a CMT que hoje funciona como conselho, tenha garantia de usuários. Quem conhece o transporte é quem usa. Então, a gente precisa dar voz a quem usa o nosso transporte. E garantir investimento. O Estado tem que expandir. O Estado tem que melhorar a estrutura também de asfalto. Essas massas asfálticas que duram na primeira chuva não compensam. É muito caro para nós. E quem paga esse serviço somos nós. A gente precisa garantir qualidade, qualidade de serviço. Precisamos garantir que o Estado funcione não só na época das eleições ou nas promessas. Precisamos garantir que os ônibus funcionem com a participação do povo. Qual é a melhor linha, qual é o melhor ponto, como que a gente se estrutura de melhor qualidade para atender você. Ninguém te ouviu. Enquanto não te ouvir, o problema não vai ser resolvido. Só eu quero fazer isso. Então, tem que vir com a gente. O plano de governo da senhora também fala da criação de um banco. Criar um banco é um negócio muito complicado. Goiás já teve dois. Era um cabide de emprego. Dava muito prejuízo. Para que criar um banco e como criar? Rapidamente, que agora o tempo está acabando. Ah, então. Olha, isso é autonomia. A gente precisa dar autonomia para as pessoas. Você imagina a Trindade, está acontecendo a festa de Trindade. E você não tem condições hoje de garantir a produção de qualquer produto para colocar na feira. Se a gente tem uma moeda social com um banco comunitário, você vai pegar esse valor, vai fazer a sua produção, vai ficar com lucro e devolver a moeda. Isso é gerar emprego, isso é gerar economia. Então, um banco comunitário que possa resolver os nossos problemas é o nosso caso. E banco responsável, né, gente? Porque sem gerência política. Poucos segundos. Agora, candidata para as considerações finais. Muito obrigada, gostei muito de participar e se você gostou também, tem que seguir a gente nas redes. Aqui é o pessoal rede, rede pessoal fazendo a federação, apresentando uma candidatura popular, uma candidatura feminista, que quer dialogar com você, com a sua realidade, com a nossa vida, para garantir que a gente tenha comida, trabalho e dignidade. Obrigada. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada.